Bem-vindo de volta ao curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Na última aula, nós falamos sobre a quinta camada da sua mandala. Nessa camada, nós falamos sobre tudo aquilo que envolve o campo profissional de um profissional, um empregado, um empresário, incluindo basicamente aquele capital fixo dentro das finanças de um projeto. Capital fixo significa tudo aquilo que a gente utiliza uma vez e que permanece disponível para o próximo ciclo de entregas que a gente vai realizar com aquelas ferramentas. Na aula de hoje, que falaremos sobre a sexta camada, nós falaremos sobre o posicionamento daquele perfil profissional em outras esferas de participação, onde o profissional, o empresário, o empregado, ele vai atuar não como um indivíduo, uma empresa ou um profissional individual, mas como uma classe, como um grupo que dentro da sociedade tem as mesmas necessidades, tem as mesmas capacidades e que acaba se juntando para negociações coletivas com outras entidades da sociedade, como o Estado, como outras associações de profissionais, outras categorias. Então, nessa esfera, digamos assim, a esfera pública, a gente está o tempo todo discutindo e avaliando o capital político que as organizações e que os indivíduos colocam em jogo dentro de um ecossistema em que elas estão participando. Então, no Sexto Anel, você deve representar associações, coletivos, partidos, grupos, todo tipo de grupo em que você venha participar como negócio ou como indivíduo e ter dentro desse espaço uma interface de representação daquelas necessidades específicas que você tem para um contexto maior que é a sociedade. Então, esse anel é necessário para colocar em contexto os seus negócios, atividades profissionais e integração dele com os outros no ecossistema e construção de uma legitimidade, autoridade política para a disputa de recursos, de influência política com outras indústrias e setores. muitas vezes também na definição de políticas públicas, regulamentações, esse tipo de grandes decisões que têm um grande poder de influência sobre alguns setores da economia. Às vezes, uma regulamentação nova que surge é capaz de eliminar uma categoria profissional inteira. Então, para participar desse processo, desse jogo de forças que é o jogo político, os indivíduos procuram se juntar a outros indivíduos semelhantes para a disputa desses recursos, às vezes recursos públicos, que são definidos pelas políticas. Bom, então é nessa camada que nós vamos monitorar informações a tudo que é relativo a esse segmento, essa classe profissional onde você esteja se posicionando. Mas também informações provenientes de outras instituições que têm o poder de influenciar na formação desse ambiente de mercado, de negócios, e que têm o poder de influenciar principalmente o preço dos produtos e serviços comercializados, mas também o câmbio, que é um ativo essencial para a análise de um patrimônio que a gente discutiu, analisou na camada anterior. Então, por exemplo, quando um governante como o presidente dos Estados Unidos se encontra com um governante na Ásia, na China, por exemplo, e decide sobre políticas que venham a influenciar o valor do câmbio, do dólar ou de commodities como aço, petróleo, tudo isso tem uma influência imediata na vida de todos nós porque essas decisões, essas notícias, elas são processadas por todas as bolsas de valores que vão, a partir dessas informações, avaliar o efeito dessas decisões sobre o mercado, sobre a economia, e já antecipar se aquilo vai reverberar como um aumento do valor do dólar ou das outras moedas. E isso acaba, por último, influenciando você, o seu negócio, o seu patrimônio, a sua vida, porque, às vezes, por menor que seja, uma variação no valor do dólar ou de alguns produtos essenciais que a gente consome todo dia, como gás, energia, petróleo, às vezes, isso tem, por menor que seja, tem um impacto muito grande para alguns negócios, para alguns portfólios de ativos. Por quê? Porque, muitas vezes, com uma pequena variação numa moeda estrangeira, você inviabiliza algum tipo de modelo de negócio, às vezes, com uma mudança de 1%, você elimina ali boa parte da margem de lucro de muitos negócios que trabalham com margens pequenas de lucro, ou você promove uma variação muito grande no patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa que tem dívida em moeda estrangeira, por exemplo. Então, essas grandes decisões, é por isso que elas são tão monitoradas pela mídia, pelo jornalismo, que tentam cobrir, assim, é o máximo esse tipo de eventos, né, e de autoridades que têm o poder de tomada desse tipo de decisão.